Vamos lá, que esse assunto é muito importante. Polêmica, na verdade o escândalo, né, entre Elon Musk e Alexandre de Moraes repercute nos discursos de deputados. O que aconteceu, gente? Vamos entender aqui direitinho pra gente poder acompanhar. Deputados pró-governo Lula defendem a votação de um projeto que regulamenta as plataformas sociais. Vamos entender o que aconteceu. Deputados de oposição subiram à tribuna pra defender as declarações do empresário Elon Musk, dono da rede social X, sobre o que consideram ser uma ação de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em relação aos perfis de usuários da plataforma. Já os deputados da base governista classificaram a atitude de Musk como uma afronta à soberania nacional e defenderam a votação do projeto de lei 2630 para regular as plataformas de redes sociais. Deputado Nicolas Ferreira, acredite se quiser, criticou a falta de clareza nas decisões de bloquear contas. Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu já tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado e eu não sei o porquê disso. Eu também não tenho acesso aos autos, afirmou ele. Para o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL, Musk foi corajoso ao enfrentar a verdadeira censura instalada no Brasil. Só que o cara é golpista, na verdade, né? Bilinski afirmou que as contas de rede social eram suspensas sob ameaça de multa, mas a informação divulgada era de que a suspensão ocorria por violações de termos de uso. A censura nunca é direta. A censura nunca é clara. Ela nunca diz, vou censurar você. A censura cria mecanismos para se disfarçar e para se esconder. O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio, reconheceu a necessidade de responsabilização das plataformas nas redes sociais, mas questionou o viés político da proposta em discussão na Câmara, o PL 2630. A quem vai interessar a regulação nesse momento? O projeto de regulação das mídias sociais está isento de viés político? Claro que não, disse. O deputado afirmou que ficou por dois anos sem acesso às redes sociais. Estamos diante de um momento desta nação em que o Senado do dicócoras a políticos acovardados. Para o deputado Ivan Valente do PSOL, a ação de Musk fere a soberania nacional. O que está acontecendo no Brasil é muito grave, essa interferência internacional de extrema direita. Também a deputada Jandira Feghali, do PCdoB, criticou a posição de parlamentares a favor das ações de Musk. Como é que um parlamentar do Brasil, que representa o povo brasileiro, pode vir a esta tribuna fazer uma defesa de alguém que quer violar a democracia brasileira, que quer invadir a soberania brasileira, que quer agredir a Suprema Corte do Brasil, que agride o ministro Alexandre de Moraes, e também o presidente Lula. Para o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, a ação de Musk seria tanto para fortalecer a extrema direita mundo afora, como para defender os seus negócios. Precisamos entender quais são os negócios dele. Defender o judiciário brasileiro, fazê-lo respeitar, é uma questão de soberania, ao mesmo tempo que precisamos regulamentar as big techs, para que não continuem a disseminar fake news, por meio de montagens combinadas de supostas reportagens. Disse em relação aos chamados Twitter Files, reportagem com supostas trocas de e-mails de funcionários do Twitter no Brasil, que mostrariam como eles teriam reagido a pedidos feitos por autoridades brasileiras entre 2020 e 2022, antes de Musk comprar a companhia. Vamos entender aqui direitinho, meus caros e minhas caras. Nos últimos dias, o bilionário Elon Musk ameaçou descumprir decisões judiciais brasileiras e reativar perfis de usuários bloqueados. Musk também fez ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de censura e de ameaçar prender funcionários da rede social no Brasil. Gente, pingue em superchats, pingue em pics, meus queridos e minhas queridas, que a gente precisa da ajuda de vocês. Já tem até gado no chat, mas cadê a nossa turma, gente? No domingo, dia 7, Moraes determinou a investigação de Musk incluir o bilionário no inquérito das milícias digitais por obstrução de justiça e incitação ao crime e abuso de poder econômico. Caso o antigo Twitter não obedeça as decisões judiciais, Moraes determinou multa de R$ 100 mil para cada perfil que for reativado. Os acontecimentos geraram diversas reações de políticos e autoridades nos últimos dias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é fundamental a regulamentação das redes sociais no Brasil. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras de uso para essas plataformas digitais que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e possa manipular desinformações, disseminar ódio, violência e ataque às instituições, disse ele. O Senado aprovou em 2020 o projeto de lei das fake news, o PL 2630, que entrou em pauta no plenário da Câmara em 2022, e 2023, mas não chegou a ser votado por divergências em relação ao relatório do deputado Orlando Silva do PCdoB. Porque os bolsonaristas e a extrema-direita e a direita obstruíram essa votação, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá! Essa questão. Olha só, o caso do Elon Musk, ele gerou aí uma... Uma briga na Câmara, tá? O deputado Glauber Braga teve uma discussão aí que pegou fogo, tá, gente? Só para vocês verem o que aconteceu. Vamos ver aqui um trechinho só. É bastante relevante. Vamos lá, gente! Vamos caprichar nesses superchats aí que a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos ver aqui um pouquinho do Glauber falando. Você defende o Matinho, sabe por quê? Eu vou... Eu peço, peço, peço... Forte presença do crime organizado. Lá no Rio de Janeiro, então, olha, o negócio tá pesado. O senhor acredita que no gabinete de quem hoje é senador e na época era deputado estadual, tava lá a esposa e a mãe de um matador do escritório do crime? O senhor acredita nisso? Matador esse que depois foi executado na Bahia e que até hoje se discute as circunstâncias dessa morte, que teve apoio de parte nessa operação do próprio Rio de Janeiro? O senhor acredita que lá no Rio de Janeiro teve um outro matador que recebeu grana pra executar uma vereadora eleita chamada Marielle Franco e que era vizinho do ex-presidente da república e que apesar do deputado não querer discutir o assunto, eu tenho que lembrar que foi esse matador que em anos anteriores recuperou uma moto recuperou uma moto vocês ficam... Deixa ele falar, deixa eu falar vocês ficam agoniados, né? Ficam agoniados O Glauber é muito bom, gente. O Glauber é sensacional. Não pode falar do Bolsonaro, senão os ânibus ficam muito sensíveis. Ele tá reclamando de censura, mas não quer me ouvir, ficou nervoso. Calma. Calma. Presidente, por mantido a palavra, por favor, vamos explicar o orador. Peço que seja recomposto o meu tempo e o deputado que acaba de me chamar de palhaço vai ter que ouvir. É sim. Vai ter que ouvir. Presidente, tem que ser até a moção, presidente. Vai ter que ouvir, porque eu tô falando exatamente da moção e dos termos que foram ditos aqui pelo parlamentar. Sabia, deputado, que esse matador, que seja recomposto o meu tempo e o deputado que acaba de me chamar de palhaço vai ter que ouvir. É sim. Vai ter que ouvir. Presidente, tem que ser até a moção, presidente. Vai ter que ouvir, porque eu tô falando exatamente da moção e dos termos que foram ditos aqui pelo parlamentar. Sabia, deputado, que esse matador, em anos anteriores, foi quem recuperou uma moto do ex-presidente da República quando ele foi assaltado e depois a pessoa que roubou a moto do ex-presidente foi executada na cadeia? O senhor sabia disso? O senhor tem conhecimento desses elementos, dessa relação da família Bolsonaro com o crime organizado? Presidente, o conteúdo inicial do requerimento ele não é um problema em si, né? Ou seja, uma moção de louvor a quem salvou uma pessoa, se eu não me engano, na praia, alguma coisa do tipo. Calma, você tá muito nervoso. Tá muito nervoso. Fique um pouco mais calmo. Não adianta colocar, tá vendo, presidente? Eu tento aqui criar um clima ameno, mas é difícil. O que o cidadão fala fora do microfone aqui, todo tipo de ataque, no microfone ele não fala. Fala no microfone. Pede o direito da palavra e repete no microfone o xingamento que fez fora dele. Por que que não faz no microfone? Pode se inscrever e fazer. É falta de coragem? Se for falta de coragem, porque não aguenta a consequência daquilo que diz, eu respondo por aquilo que eu digo. Acho, inclusive, presidente, que o V. Exª falou que vai remeter ao Conselho de Ética o que aconteceu aqui nessa reunião, eu acho ótimo. E eu acho que tem que pegar tudo. O conjunto das imagens do que aconteceu hoje aqui nessa comissão remete ao Conselho de Ética. Vai ser muito bom. Se eu for representado, inclusive, vou solicitar que o conjunto de testemunhas que eu tenho direito possam estar lá prestando seu depoimento. Tem muita gente que quer falar. É isso, gente. Glauber Braga aí e com o Elon Musk e as polêmicas pegando realmente aí fogo na comissão de crime organizado, nas discussões todas que estão tendo na Câmara.